O jogo é o seguinte, eu vou dar um tópico pra eles e eles tem que responder tudo o que é possível que eles pensarem sobre esse tópico em 30 segundos. Ok. Entendeu? Então, circo, eles tem que falar. Vai ter cronomem na tela? Eu acho que o circo é isso e aquilo, palhaço não sei o que, eu tenho medo não sei o que, entendeu? E é isso. Ah, eu tenho trauma com o circo. Eu adoro o circo, eu falei isso só pra ser um exemplo. Tá, é... Hum... Quem eu começo? Who we should... Começa pela ponta lá. Quem quer começar? Priscila. E qual que é o tópico? Seguinte, já fizeram... Eu vou botar. Eu sempre vou falar isso agora. A Isa Pauli fez esse quadro e ela se entreteu tanto com os convidados respondendo que passava os 30 segundos e ela tava assim, ó. E eu falava, amiga, o tempo. Então, eu que sou justa, quero... Amiga, você vai marcar 30 segundos. Quando der 30, você para. Eu vou colocar... Eu vou colocar a timer aqui, não tem como mentir. É. Então, pronto. Que nada... Não vai... Chegou comida! Doce! Doce! Caramba! Doce! Doce! Deixa eu contar! Deixa eu contar! Produção de milhões, tá? Tem um aplicativo que você pede e chega em 10 minutos. A gente pediu o doce, chegou agora. Tá bom. E assim, fecha em público a gente. Por aqui que eu começo. O tópico. Qual que é o tópico? Ok. Ok. Tem vários. Olha só. Ok. Não, gente. Vamos girar a garrafa aqui em cima. Onde caiu. Boa! Mas eu sou muito inteligente! Spend the bottles, spend the fucking bottles. Spend the bottles. Tá bom. A primeira pessoa que... Não pode ser eu. Juliano. Juliano, pronto. Tá. Juliano, o seu tópico é... Priscila. Eu tô com medo de cronômetro. Cronômetro, só que... Ah, tá. Pera aí. Qual que é o tópico? Tá. Já pegou alguém e se arrependeu? Você tem que dizer... Já. 1, 2, 3 e... Não, você tem que desenvolver o assunto. Não, tá. A gente fixa a resposta aí. Vamos lá. 1, 2, 3... Desenvolva o assunto, tá. 1, 2, 3 e... Foi. Já pegou. Já arrependeu. Sim. Pera aí que eu coloquei meia hora. Um segundo que eu botei meia hora. Ele sabe. Ele sabe quem é. Calma, caramba. Não lembro. Mas enfim... Gente, eu tô me mexendo. Então, já começou? Quanto a situação que eu lembro? 1, 2, 3 e foi. Então, tinha uma festa de fantasia no passado, no Halloween, né, Louquinha? E daí... Não tô lembrando. Ele falou pra mim... Não tô lembrando. Vai logo, tem 30 segundos. Tá, relaxa que tem tempo. E daí ele falou, não pega essa pessoa pra mim. Só que eu não lembro dele ter falado isso. Eu não prestei atenção. E daí a pessoa veio, a pessoa me trocou. É, porque tinha umas coisas por fora. É, daí eu peguei a pessoa. E daí depois ele falou, falei pra você não pegar essa pessoa. Essa pessoa tá enrolada. Essa pessoa tá enrolada? E a pessoa não me falou. Mas é isso. Um segundo, acabou. Foi? Quem é? Acabou. Não, pode falar. Ótimo. Não posso falar. Tenta. 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 Tchau, tchau.